Show do Mocking em Porão 87 Ou não! Eu limpei tudo! Agora, vamos lá no porrão Da minha casa! Está tão escuro! Mas sem preocupações! Eu tenho minha lâmpada! Eu tenho minha lâmpada! Eu tenho minha lâmpada! Fechou a porta! Oh, não! Olha! Um andar! Dois! Dois andares! Má, má, má! Cinco horas depois! Muitos andares! Muitos andares! Oh, não! Estou com muita fome! Bem, vamos lá para a cozinha da minha casa! Lá, 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 lá! Puxa para a mamarine! Oh, não! Eu não consigo subir as escadas! Bem, vamos testar as escadas! No porrão da minha casa! Minha casa! Minha casa! Minha casa! Minha casa! Desculpa, tá, gente? Oi, gente! Você andasse depois! Oh! Ei! Quem é você? O que você está buscando? O que você está buscando na minha casa? Ah! Nunca me falar, né? Bem Eu vou te perguntar mais uma vez Quem é você? O que você tá botando na minha casa? Ah Bem Vou te socar na cara Vê aqui sua patinha No próximo episódio Cadê minha casa?